A edição 2017 do Enem será em novembro e nós acompanhamos um aulão gratuito de redação no Cine Vila Rica. Confira essa iniciativa no quadro Cidadania em Cena de hoje. Vamos começar a aula. No início, solte o corpo, os ombros. Vamos dar uns pulinhos, gente. Ah, pra quê? Eu começo a pular no carnaval, né? Vamos pular. Vamos pular o chão de junho agora. Pular o dano do ano. Vamos pular. Isso. Agora sim. O aulão gratuito de redação para o Enem aconteceu no Cine Vila Rica. O professor e jornalista Everland Stutz conduziu a aula espetáculo em que ele recitou poemas e trechos dos autores que são mais cobrados no Enem. Falo a ti sem nenhuma preocupação com as letras, com os vocábulos ou com as vernáculas. Falo a ti o que sinto e só nós sabemos o que sentimos. Pelo caráter social, a Câmara de Vereadores de Ouro Preto aprovou uma moção de aplauso para o professor, já que o projeto beneficiou os candidatos ao Enem e o Lar São Vicente de Paulo, que abriga 72 idosos. É um projeto que tenta não só ajudar os estudantes, mas ajudar o Lar São Vicente de Paulo. Hoje arrecadamos alimentos, teve outros material de higiene pessoal. Então eu fico muito grato, fico feliz, sabe? Com muita dificuldade que a gente faz tudo, mas a gente tem pessoas que apoiam, que acreditam, né? E isso me deixa com muito ânimo, me dá muita energia para continuar esse projeto. Com o método diferenciado e lúdico, os estudantes aprovaram o aulão. Eu também achei bastante legal, porque fragmenta a redação, que as pessoas às vezes estão meio perdidas, né? Aí é legal que fala por etapas, tipo a introdução, que aí divide em contexto e tempo. Aí a questão também da individualidade de cada um de tratar daquele tema, né? Aí também tem o desenvolvimento, que você falou que é bom ter duas argumentações diferentes. E tipo, foi dividindo aos poucos, assim, né? No terceiro tem a conclusão. Acho maravilhoso. Primeiro que não foi só uma aula de redação, foi de humanidade, foi de... As pessoas falaram sobre política, falaram sobre todos os temas atuais, possíveis temas de redação. Então acho que eu vou brilhar com essa aula. E até uma mãe falou com a gente sobre o auxílio do projeto. É formidável. A minha menina, o ano passado, né, participou desse aulão e ele foi, assim, muito importante no sucesso dela. Ela passou em duas universidades, todas as duas federais, né? Num curso de Físico, é o curso de Medicina, e a nota dela foi uma nota excelente. Excelente! Excelente!